Oração a Nossa Senhora do Carmo. Ó Virgem Maria, Senhora do Carmo, Mãe da Misericórdia, a ti rogamos graças junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe do Carmo, Senhora Nossa, que nos recebe como filhos e filhas muito amados, que nos ensina a oração do coração, assim contemplamos vosso Filho Jesus. Mãe piedosa, ensina-nos a calarmos nas dificuldades, para ouvirmos vossos ensinamentos. Ensina-nos o acolhimento ao próximo. Ajudai-nos a sermos perseverantes nos trabalhos da Santa Igreja. Pedimos vossa maternal intercessão junto a Jesus Cristo Nosso Senhor, para sermos seus instrumentos na evangelização de um mundo melhor. Pedimos vossa benção, Mãe, Senhora Nossa, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.